Para todos os que entram na live, compartilham para chegar ao juiz. E Jorge é um doente mental. Jorge é um droga adicto. Ele tem adição de droga e de álcool. E ele sofre abandono de família e de comunidade. Ele vive na rua. Jorge tem um problema mental e provado. Quem é esse médico, quem é esse psiquiatra, quem é esse antropólogo, sociólogo, ou presidente, ou ministro, que não tem ninguém no mundo. Nem pastor, nem padre, nem bispo, nem ninguém no mundo. Que está falando de Jorge é um alguém normal. É com alguém normal. Todo alguém tem essa consciência ali. Nós compartilhamos o máximo possível. Para que você também fale ao fundo. Nós falamos ali. Facial. Josi, que lhe 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 lhe.